Oi, boa tarde. Estou aqui fazendo um vídeo mostrando de uma forma boa de evitar doenças, através de um bebedouro tipo um niple, onde os seus frangos, seus pintos, eles vão tomar sem sujar água, uma forma prática. Todos eles aqui gostaram. Antigamente eu usava aquele outro ali. E aqui, neste pinteiro aqui, eu coloquei, tinha daquele outro e coloquei esse aí. E de um certo tempo eles começaram a usar esse aí, o com niple, que eles acham bem mais prático também. E abandonaram o outro, o outro bebedouro. Então ficou só esse da garrafa, que é uma garrafa de água mineral, como eu posso, um galão, eu acho que deve ser uns 5 litros. E a gente pendurou aqui, adaptou esse niple, e olha aí como eles gostam. Eles preferem agora o do niple e deixar o outro de lado. Até porque o outro sujava bastante, né? E esse agora não. Esse agora a água mantém-se limpa, né? Quando a gente troca a água e a água sempre limpa, né? Sem sujeira no fundo da... É isso aí. É uma forma fácil de evitar doenças, né? Nessas galinhas. Esse é um franguinho aqui, franguinho, não pinto ainda. Tem uns 60 dias. Índio gigante, né? Eles estão bem crescidos. Esse mais escuro, o preto, tá com 54 centímetros, 55 centímetros. E esse outro marrozinho com 52 centímetros. É uma seleção que eu tô fazendo aqui, de uns ovos que eu comprei e que retiraram. Retiraram seis pintinhos. Tava precisando de um dinheirinho, vendi um casal. Aí fiquei com quatro. Né? Então é isso aí. Se puderem fazer o... um bebedourozinho desse, com niple, vai tá evitando um bocado de doenças aí, né? Ok. Valeu, pessoal. Um abraço. Se inscreva aí no meu canal. Tchau. 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 Tchau.